E o super sorteio mensal do mês de janeiro conta com uma M4A4 Hall Float 0.17 e mais 10 facas Crimson Web, duas butterflies, duas carambites, duas M9, duas esqueletons e duas talons, totalizando mais de R$ 77 mil em skins. Para participar é muito simples, basta utilizar o cupom sonho no CSGO.net e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. O que a gente vai fazer agora? Eu quero ela. Ah, Saulinho, mas como tu vai conseguir ter ela? Um contrato. Ah, Saulinho, o que precisa fazer no contrato pra vir ela? Precisamos colocar MAC10 ou Famas ou USP Whiteout. Ah, Saulinho, você vai meter esse louco ou... É o seguinte, eu já até tinha colocado aqui no carrinho essas skins todas. Quando você depositou na Dash? Depositei R$ 1.500 na Dash. Qual cupom? Cupom sonho. Cupom sonho te dá 2% de cashback. E nós vai em busca da Glock. Qual o valor da Glock? R$ 300, R$ 200, R$ 200, R$ 200, R$ 200, R$ 200. Saulinho, por que você vai fazer um contrato tão caro, sendo que não vai valer a pena? A Glock é R$ 300, velho. É porque a gente quer a Emerald. Eu tô usando o Skin Search. Search. Skin Search. Pra mostrar isso aqui pra vocês. A Glock Emerald. Factory New tem o valor em dinheiro vivo de R$ 2.400. Minimal Air, R$ 1.000. F.T. R$ 700. O green war é R$ 700. E veterano de guerra, R$ 800. Ô, Saulinho, não era mais fácil tu comprar? Era. Só que o conteúdo... Cadê o conteudinho? Tem que ter o conteúdo, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Temos doze skins aqui. Ah, mas calma aí. Eu vou remover duas. Dez. Por que que eu comprei dez? Porque eu vou precisar comprar skins da realidade vermelha pra colocar no contrato também. Da skin raridade rosa, quer dizer... Ai, quero essa, quero essa, quero essa, quero essa. Vamos, vamos, bagulho. Não vai vir agora que Emerald Memo, né, clã? Não vai vir mesmo. Foda-se, quero todas, me vê todas. Trinta e cinco eu acho que já é o suficiente pra nós fazer o que eu tô querendo. Vinte e oito por cento de chance de ganhar uma K-Nightwish. Vinte e oito por cento de chance de ganhar uma MP9 Styling Protector. Sete por cento de chance de ganhar uma Glock Emerald. Sete de ganhar uma Glock Phase 1. Sete Phase 2, Sete Phase 3, Sete Phase 4. E sete por cento de chance de ganhar uma M4x4 Decollision. Eu acho que não tá certo isso aqui não. Na minha cabeça é dividido entre as Glocks e a M4. Aí dentro da porcentagem da Glock divide por cinco, mas... Vamos lá. Contrato de troca. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, cinco, quatro, três, dois, um. Fumo, 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 fumo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito. Um, dois, seis. Fumo, fumo, fumo. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez. Por favor! Ah, gastamos uns 1.800 reais. 1.600, 1.700. E ganhamos... Vai tudo pra lojinha. Vamos ganhar uma Glock pra sortear pra vocês nesse vídeo? Eu quero a Glock Gamadopler mais cara que tiver. 50 dólar é ela mesmo, então. Não, já desisti já, mano. Caralho, não veio nenhuma. E o site ainda lá falou pra nós que era 7% de chance. Mas tá bom, acontece. A porcentagem não estava a nosso favor. Aceita, né? Pegar essa Glock Gamadopler pra sortear pra vocês aqui, naquele jeitão. Tentar pegar, né? É... Valvizinho, às vezes, não ajuda. Poda-se. Poda-se. Pronto. E agora 48... Mano, quer ver eu forrar? Vou forrar pra tu ver, então. Na caixa mais difícil do CS Gonex. Na caixa mais difícil. É 0.10% de chance da bomba. Na caixa mais difícil do CS Gonex. Chegou a Glock, tá? Vou sortear pra vocês essa Glockzinha aí. Vou sortear pra vocês. A Valve é dura comigo nas caixas. É dura comigo nos contratos. Aí chega aqueles gringos muito loucos lá. Eles colocam... Uma fama! E vem a Emerald. Uma. Uma fama! Toma, Emerald! Uhul! Uma caixa! M9 Rubi! Toma! Não, eu vou ganhar aqui, mano. O Gabe não dá valor pra nós, mas o CS Gonex dá, velho. Você vai ver. A gente vai ganhar um bagulho muito foda aqui agora. O que eu espero? Basta ter fé, né, clã? Basta ter fé. Uhul! Caralho! Parece que o jogo virou, não é mesmo? É isso, CS Gonex. Eu te amo! Ah, Saulo. Não tem a Alp Fade. Não, não tem, mas eu nem queria ela. Já tenho uma Alp Fade. Eu já tenho uma Alp Fade. Eu nem queria ela. Ah, Saulo, o que você quer, então? Eu quero uma M4A e Off Horus. É isso que eu quero. É isso aqui que eu tô querendo. Já faz uma cota que eu tô querendo. Vamos! Sete mil reais! CSGol.net, cupom SONHO, 35% de bônus no seu depósito. Ah, a Valve é dura, Saulo. A Valve é dura. Mas o CS Gonex é mole. Olha lá, né, Saulo? Calma lá. Essa Glock eu vou sortear pra vocês. Pra quem comentar nesse vídeo, deixar o like, ó. Nesse vídeo. Tá assistindo o vídeo? Deixa o like, comenta. Se inscreve no canal que eu vou sortear essa Glock. Ela, ó. Linda. Vou sortear esta Glock neste vídeo. Vamos colocar um dia pra sortear? Dia 2 de Fevereiro. Dia 2 de Fevereiro, em live, estarei sorteando essa Glock. Para quem comentar, curtir e se inscrever no canal. Quanto que ela vale, Saulinho? Ela vale 240 reais. E olha só, SM4, my friend. Olha, SM4, my friend. Que coisa linda! Que coisa linda! Então eu vou lançar pro Vini. Vou perguntar pro Noé se o Vini vai aceitar. Cadê? Vini dourado. Vou fazer um craft do tubarão linguiça e vamos tentar colocar SM4 na mão dele. Ah, Saulo, mas você é maluco. 150 conto. 202 reais. É, isso mesmo. Quero 3. Toma. Toma. Ah, Saulo, por que você não coloca o Vini na cabeça da pomba? Ah, não, não dá também, né? Tem que ter a cabeça da pomba de fora. Aí deixa a cabeça fora. Aí fica 3 ali no craft. Tá vendo? Show, tá vendo, ó? Linda, linda. Ficou God, não? E aí eu vou renomear ela. Não, tá o tubarão linguiça, não é? Linguiçudo. Linguiçada. Linguiçeta. Ou então não é faz assim, ó. Dá moral pra quem deu a M4 pra nós, né? E, ó, vou inspecionar ela lá dentro do jogo com o kit do sorteio de hoje. Aí, ó, Clã, esse daqui é o kit que vamos sortear hoje aí. Cada dólar depositado no CS GoNet, uma chance de ganhar sorteio diário. Sorteio especial, na verdade, que foi de ontem e hoje, né? E olha a M4 nova. Chama. Chama. E eu já vou mandar esse videozinho agora aqui pro No Way. Se ele falar que não quer. Ah, e eu fico com essa M4 linda jogando com ela, normal. O Cacerato não quis a M9 rubi? Ele quis uma M9 Doppler phase 2? Mano, mas na moral mesmo, essa M4 aqui valorizou muito no CS 2. Não diga em valores, valorizou em beleza. Olha isso aqui, mano. Tá muito linda essa M4. CS Go, ponto net, cupom sonho. Não é que iria ganhar uma Glock Emerald, ganhamos melhor. Ganhamos um M4, olho de oros. A cabeça da pomba tá de fora. Colocamos três adesivos do Vini. Chama. CS Go, ponto net, cupom sonho. 35% de bônus se depositou. Tamo junto, meus lindos. Deixa o like no vídeo, comenta e se inscreve no canal pra participar do sorteio da Glock. Da Glock Gama Doppler. Linda, hein? Tchau. 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 Tchau.